Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu entrevistado desta semana já foi repórter, apresentador, fez produção de vídeos e trabalhou com política, mas tinha um sonho, fazer parte da Polícia Rodoviária Federal. Foi um momento de dúvidas quanto à instabilidade do local onde trabalhava que ele decidiu sobre seu futuro na Polícia. Era agora ou nunca. Então ele se isolou, manteve consigo apenas o essencial e se dedicou até passar. Hoje ele é Policial Rodoviário Federal e se diz extremamente realizado na profissão. Hoje eu vou conversar com o ex-aluno do GRAM e PRF, Davi Fernandes. Davi, um grande prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer, Gabriel. Vamos lá, vamos tentar contar essa história aí e mostrar para as pessoas que nem só de vitórias é feita a trajetória daqueles que realmente conseguiram passar e estão realizados no que sempre sonharam. Exatamente. Mas antes de começarmos aqui, eu quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações para receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui toda quinta-feira às 19 horas, uma nova entrevista que vai te inspirar a ser imparável a nunca desistir dos seus sonhos. Davi, se formos traçar a sua história até a aprovação, creio que começaríamos com você trabalhando na televisão, onde você fez produção, gravou reportagens e chegou até mesmo a ser apresentador. Como foi que isso surgiu na sua vida e como era aquele tempo? Então, por volta de 2012, surgiu uma oportunidade, um processo seletivo, participar de uma grande emissora. Eu morava no Rio de Janeiro e meu tio falou, Davi, tem tudo a ver com você, você é comunicativo e tal, você podia participar. Eu, meio cético, fui lá, fiz a minha inscrição e as etapas foram se sucedendo, fui aprovado, foi entrevista, isso e aquilo, e até que um dia eu percebi, eu já era um repórter comunitário, trabalhando no meu município, visitando ruas, procurando problemas locais para levar a televisão e buscar soluções junto ao poder público. E como é que foi essa transição depois da TV para o trabalho com política? Então, saindo da televisão, cumprindo já o tempo que era pré-definido lá pela produção, foi uma experiência bastante rica, eu pude trabalhar com pessoas muito famosas no ramo do jornalismo e do entretenimento, que me ajudou muito a me destravar até como pessoa, eu sempre fui meio tímido, apesar de comunicativo, mas trabalhando com televisão e fazendo a parte de reportagens comunitárias, me deu um up nesse sentido. Então, passando esse tempo, eu acabei sendo contratado pelos prefeitos, pelo prefeito de uma cidade do Rio de Janeiro e depois por outro, para fazer esse trabalho de visibilidade das obras da prefeitura. A prefeitura solucionava um problema, nós íamos lá, fazíamos a cobertura jornalística também, conversávamos com os moradores e mostrávamos o trabalho da prefeitura. E aí, o que que te fez buscar um dos concursos? Teve um sucesso ali na televisão, depois tu fez uma migração para a política, por que que houve essa mudança? Então, eu trabalhei com, nesse meio tempo, eu trabalhei como apresentador, como repórter, fui diretor de algumas campanhas políticas também no estado do Rio de Janeiro, mas morando ali no município de São João de Meriti, eu morava perto da Via Dutra, que é uma das principais vias de acesso do estado do Rio de Janeiro, Rio e São Paulo, e desde pequeno estava lá, a rodovia e aquele postinho da PRF. Eu sempre passava por ele e enxergava com muita emoção, né, o trabalho daqueles profissionais, mas sempre vendo como uma realidade distante, sempre me sabotando desde o começo e sabendo que aquilo ali era algo inalcançável, era um sonho que ficaria só na minha cabeça. Mas, após alguns anos trabalhando com reportagem e vendo melhor, até de perto, o trabalho dos policiais, por conhecer alguns, eu comecei a enxergar com... um pouco mais palpável, e até que algumas frustrações na parte do meu trabalho, eu falei... acho que foi a frase que você começou, né, foi agora ou nunca. Eu sou pior do que ninguém. Certamente, para estar ali, houve algum esforço, houve algum processo, essas pessoas começaram de algum lugar. E eu tive o ensino médio regular, fraco, até o momento, então, eu não tinha faculdade ainda. Primeiro passo para estartar esse sonho foi me matricular numa universidade. Começar o meu ensino superior e, com a mente bastante firme em Deus, que o concurso não viesse até eu me formar. Então, na verdade, foi dividido em duas etapas esse projeto. Você viu que era algo que você queria, mas não tinha um pré-requisito importante, se matriculou na universidade, torcendo para o edital demorar mais um pouco, que é geralmente o contrário, né, do que as pessoas buscam, que é... Exatamente. Porque tem toda essa ansiedade, então, às vezes, o tempo ser demorado, como o que vivemos neste ano, pode ser bom, porque, às vezes, tem alguma situação ali, como uma graduação pendente. E aí, como é que foi? Demorou três, quatro anos para se formar e depois começou a estudar? Ou já estudou no meio do curso? Como é que avançou esse sonho? Rapaz, eu lembro de ter vivido todas essas etapas, nos sites de questões, de ver as pessoas já alvoroçadas, nos preparando há três, quatro anos, cinco anos para o concurso, porque esse último concurso demorou bastante, né? O de 2018 a vir. Foram, se não me engano, acho que desde o concurso de 2013, que eles foram chamando as turmas sucessivamente, e então só em 2018 que veio a prova. O edital saiu no final do ano e nós fizemos a prova no início de 2019. Eu comecei a estudar no dia 23 de março de 2018. Eu lembro quando eu fechei a... Eu fiz a compra do pacote lá, do GRAM, que foi o que cabia no meu bolso na época. Eu tinha pesquisado bastante, eu vi que tinha todas as matérias, eu vi que era organizado, eu vi que a reputação era bacana. Então eu fechei num pacote promocional que tinha lá. Eu tinha até ligado para a moça do SAC, para ver se era aquele preço mesmo. Ela falou que era aquilo mesmo. Eu falei, então vamos fechar isso aí, moça. Eu comecei a estudar e já tinha me matriculado na faculdade. Eu fiz um tecnólogo, porque eu vi que a escolha do tecnólogo, ela ia me ajudar, por conta que era um tempo menor até a prova, até a formatura. Então eu consegui terminar em dois anos a universidade e conseguir com esse tecnólogo tomar posse no concurso. A faculdade devidamente reconhecida pelo MEC, com todos os certificados, tudo certinho. Foi a minha opção, foi o que me ajudou, porque eu conseguia fazer o estudo telepresencial, né, do tecnólogo, que era mais ou menos EAD, semipresencial, e estudava até muitas vezes na universidade, para o concurso. De certo modo, você conciliou por um tempo as duas coisas, né? Exatamente. Grande parte do tempo eu conciliei tudo, fui dando conta e fazia a prova da faculdade, já começava a estudar de novo para o concurso e foi indo. E você trabalhava também? Já trabalhava, eu morava no Rio de Janeiro nessa época e trabalhava na prefeitura, fazendo a parte do jornalismo. Você ainda estava na prefeitura quando decidiu estudar, você não chegou a sair, né, para estudar. Aí não, nesse momento ainda não. Eu comecei, foi em março, quando foi em junho, eu vi que estava difícil. A rotina que eu tinha, conciliar com a rotina de estudos. Então, eu tomei a decisão de fechar o meu ciclo na prefeitura. Foi quando eu conversei com a minha família e aceitei uma proposta de emprego com produção de eventos na cidade de Caruaru, Pernambuco. E lá eu consegui, eu me isolei, fui morar lá sozinho, dividi por um tempo o apartamento com os amigos, mas eu conseguia ter o meu quarto sozinho, longe da movimentação dos meus amigos no Rio de Janeiro, longe da família. Então, eu conseguia trabalhar por um tempo, juntar um dinheirinho que era o essencial para eu sobreviver, pagar o aluguel, me alimentar, e ficava ali só estudando. E continuou fazendo o curso à distância da universidade, certo? Em paralelo a isso tudo. Exatamente. Nesse período eu fiquei de junho, saí torcendo, já estava aquela movimentação, aquele frisson de 2018, o edital saiu, o edital não saiu. Então, o edital não saía, pensei que ia sair em maio, depois para julho, depois para agosto, não saiu, e foi segurando até novembro. E isso já ia avançando, né? Os períodos da universidade, já ainda meio nervoso com o tempo de conclusão, até que em novembro eu já tinha terminado o segundo período da universidade, e foi feito... veio o edital, em novembro. Eu estava na faculdade, estava fazendo prova, de repente, que foi no dia 28 de novembro, saiu o edital. Aí foi aquela loucura. As provas já para fevereiro. Só sei que, conforme fui avançando, fui avançando no ensino superior e, no segundo semestre do ano, eu consegui terminar antecipadamente o meu ensino superior. Há tempo de participar do CFP, de me formar no CFP e ter todos os documentos para a posse. E como é que era a sua rotina nesse tempo de isolamento, trabalhando com eventos, fazendo faculdade online e estudando para concurso, já em um nível intenso? É, deu até um suador aqui. Só de lembrar, porque quando você trabalha com qualquer tipo de produção, você lida com um dinheiro que, em parte, não é seu, porque é um dinheiro destinado a fazer o evento, a matéria acontecer. E aquela pequena parte que sobra ali, se der tudo certo, é o que você tem para você se manter, sobreviver e fazer as suas coisas. Então, eu tinha que ter muita disciplina. Tive amigos que me ajudaram bastante nisso, tanto na parte dos eventos, quanto na parte até financeira, porque algumas vezes precisei de dinheiro emprestado, porque alguns meses não fechava a conta e tive amigos bem presentes nessa hora também. Eu pesquisava bastante técnicas de estudo, o que fazer para estudar, como estudar com isso, o suco da inteligência, se mistura lá, bota um couve, bota um limão, faz tipo um detox, manda para dentro e vai estudar. E tomar banho frio, logo cedo, acordar, tomar banho frio para poder ligar a ignição. E foi indo, o que eu achava de informação grátis na internet, útil, eu testava. Eu era a minha própria cobaia nessa parte. Porque eu comecei do zero, né, Gabriel? E, tipo assim, eu não tinha experiência de concurso, eu não tinha um mentor específico para me falar o que fazer, qual o ritmo seguir, qual a rotina era mais saudável. Então, eu fui testando. Agora, Débio, você é um caso diferente do que a gente geralmente traz aqui, porque você fez um ensino médio fraco, segundo o que você disse, não sou eu aqui, e conseguiu passar de primeira em um concurso muito difícil, muito concorrer. Alguma coisa muito certa você fez? O que foi? Algumas coisas? Rapaz, é... Eu vi que era um ano que tinha muitos concursos. Apareceu o edital da PF, em 2018, apareceu o edital de algumas polícias civis boas, e eu vi algumas pessoas que eu conhecia focavam nesses editais, ah, vou praticar, tal. E uma coisa eu tive dentro de mim, eu foquei só em uma coisa. Eu foquei só no que eu queria. Eu acordava de manhã e ia dormir à noite respirando PRF. O que tinha de informação útil da PRF, eu mandava para dentro. O que tinha de história da PRF, entretenimento sobre a PRF, tudo sobre a instituição, eu respirava aquilo ali. E foi o que me abasteceu, quando eu estava meio desmotivadão, meio desanimado, quase querendo desistir. Foi o que me deu um gás também para fazer uma boa redação. E foi o que ocupou a minha mente em alguns momentos que eu estava meio perigando a jogar tudo para o alto. Era admiração pela instituição, admiração pelos profissionais, e o foco de que, se eu desviasse o meu caminho, eu perderia dias, perderia momentos que eu podia estar focado ali, somando a minha construção. E eu acho que foi o que me ajudou. Foi ter um foco só, um objetivo só. Houve uma forte tentação aí de fazer outro concurso, ao longo desse caminho? Ou você segurou muito bem ali, sim? Não, não tinha. Eu era medroso, rapaz. Meu primeiro concurso. Eu não tinha confiança nenhuma do que eu estava fazendo. Eu estava ali, pegando informação na internet, colocando no papel, tirando do papel. Eu sabia que o edital já estava para sair. Se eu ficasse focando para cá, focando para lá, eu ia perder alguma informação, eu ia perder alguma matéria que me custaria alguma ou algumas questões. Então eu falei, cara, estou sem dinheiro. Eu não posso viajar para fazer concurso. Eu não posso pagar nenhuma taxa de inscrição. Se eu ficar me aventurando, além de tempo, dinheiro, então não vai dar, não fechava a conta. Então eu sabia da minha condição, eu sabia das minhas limitações, e eu falei, tudo que eu tenho aqui eu tenho que guardar para poder ir onde eu quero ir. E foi o que eu fiz. E pós-edital? Dia 28 de novembro, como você disse, 2018, saiu o edital. O que mudou para você? Rapaz, ali eu experimentei umas sensações de desespero que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Ali o negócio foi dor. Acho que foi dia 28 de novembro que saiu o edital e a prova estava marcada para o dia 3 de fevereiro. Então você imagina ali, o comecinho de dezembro saiu o edital e você só tinha dezembro e janeiro para estudar. E aí como é que faz? Você tem dois meses, saíram novas atualizações, novos conteúdos de, acho que eram 48 resoluções para estudar e tinha que dar conta daquilo tudo. Eu entrei meio que em parafuso, fiquei um dia off ali, depois no outro dia eu fui olhando de novo, vendo o que era, o que tinha, o que que dava para fazer, o que que não dava. Fui ver o que que eu ia focar e o que não dava mais tempo. Porque eu esperava, assim, o edital para novembro, mas eu pensava que a prova seria em março, abril, mas não, foi em fevereiro. Então só tinha dois meses ali para fazer. E foram os dois meses mais pegados que eu já tive. Mesmo trabalhando com eventos, trabalhando com campanha política, algumas vezes, que é uma correria muito doida, naqueles dois meses ali. Eu acordava às sete da manhã, ia dormir quando dava e eu só estudava. Não era saudável, mas foi preciso. E o concurso da PRF é um concurso longo, né? Tem várias etapas. Mas como é que foi a sensação quando você viu o seu nome no diário oficial ali, já aprovado a prova objetiva? Rapaz, eu não sabia que a gente gastava dinheiro depois que passava em concurso, não. Eu fui descobrir isso com a PRF, porque eu tinha, foi o concurso regional e eu tinha escolhido fazer as etapas em Roraima. Que na hora da inscrição a gente já botava lá Roraima. Então fui fazer a prova objetiva em Roraima e todas as etapas a partir dali seriam em Roraima. Eu lembro que eu tava no carro, no Uber, com meu sócio dos eventos e eu fui ver lá, né? No dia que... A princípio essa divulgação, esse resultado, ela foi prorrogada. Mais uns 20 dias, em fevereiro, se não me engano. Além do dia, porque teve algumas interrupções no concurso. E foi no dia que marcaram lá o prazo prorrogado. Eu fui ver lá, aí eu tava olhando o Diário Oficial, aí vim alguns nomes lá. Aí, de repente, fui lá, vi. Davi, tan, 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 tan. Aí eu falei, não é possível, isso aqui deve ser todo mundo que fez a prova, né? Todo mundo que fez a prova tem aqui, deve ter a pontuação do lado e o meu deve estar zero. Aí, de repente, fui ver de novo, tinha uma coluna assim no Diário Oficial. Falei, mas não é possível, foi só isso aqui que fez a prova. Aí tem coisa. Eu olhei de novo, quando fui ver lá, tava o meu nome, tava uma pontuação, e lá em cima tava o título, né? Os candidatos aprovados na fase objetiva. E ali, meu filho, não tem, não tem quem aguente, não. Foi choro mesmo, foi agradecer a Deus. E estamos aí até hoje. Ah, chorei, chorei igual menino. Chorei igual menino, porque era a conclusão de uma fase muito sofrida. Quem estuda pra concurso sabe que você só tem segurança, você não tem garantia nenhuma. E o maior medo do concurseiro é ter a sua expectativa frustrada. Eu tava me preparando pra aquilo, mas, graças a Deus, não foi o caso. Mas depois veio outra etapa, né, que é o teste físico. Você já comemorou antes dessa parte, né? Eu já comemorei, porque eu pensei que ele já tinha acabado, já tava tudo certo. Pensei que já tava tudo encaminhado, só que não. Aí veio o teste de aptidão física, veio, vieram os exames, veio o psicotécnico, a fase da investigação social também, que é durante todo o concurso. Então, meu filho, ali era só o começo. O começo das dores, como dizer assim, né? Até a felicidade final. E aí, quando você estava ali já, naquela cerimônia bonita de posse, todo mundo ali, presente, gritando, como é que foi a sensação? Passa um filme na cabeça. Ainda mais que nós fomos presenteados no dia da formatura, no dia 13 de dezembro de 2019, nós fomos presenteados com a nomeação também, publicação da nossa nomeação já no Diário Oficial. Então, foi o momento que passa. Todo tempo de estudo, tudo que foi pensado, todas as raivas, as alegrias, explodem tudo. Explode tudo e, assim, eu posso falar para quem fica pensando que, ah, não vai dar, cara, é muito bom. É muito bom, é uma sensação sem igual. E o melhor, né? Você saber que foi você que se colocou naquela situação. Você está entrando pela porta da frente da instituição dos seus sonhos, e você está ali compartilhando esse momento com pessoas que, como você, pagaram o preço, foram lá e fizeram. Então, cara, não dá. Se eu soubesse, se eu tivesse uma prova do que é essa sensação, eu nunca tinha pensado em desistir. Nunca teria pensado. E quando eu estava estudando, eu pensava todo dia. Era uma desistência diária. Se você soubesse o tamanho da glória da conquista, você não teria nem cogitado desistir ao nome do percurso, né? Não, não dá não, cara. É isso aí mesmo. O nome disso aí é glória. Você se sente indestrutível ali. Aí tinha minha mãe, tinha meu pai, tinha alguns amigos ali, minha mãe chorando, meu pai tirando foto. É uma coisa louca. E você vê que você está proporcionando aquele momento de satisfação para as pessoas que você ama. Então, é sem igual. Não sei quando que eu vou viver isso de novo. Em algumas etapas, talvez, sendo pai, descobrindo outras coisas boas da vida, mas aquele momento ali vai ficar guardado para sempre. Agora, eu tive também a oportunidade de participar da formatura da nova turma, formada agora. E foi um pouquinho de reviver aquele sentimento todo, vendo as pessoas chorando. É uma história bem bacana de se contar. Melhor ainda de ser vivido, né? Sim. E uma curiosidade, você já tinha um curso de tecnólogo no momento da nomeação? Já. Eu consegui, porque eu já tinha conseguido me formar. Então, com a declaração da minha formatura, da minha conclusão do curso, já estava formado. E no dia 27 de dezembro de 2019, consegui todos os documentos, tudo certinho. Tomei posse. Então, é uma opção aí para quem, talvez, busca uma carreira que exige nível superior, qualquer nível superior, engatar logo um tecnólogo, né? Para você já... Quem me pergunta, o pessoal fala, ah, eu quero ser policial, eu estou fazendo engenharia, eu estou fazendo direito, pode me ajudar no concurso. Eu pergunto para as pessoas, você quer ser advogado? Você quer trabalhar com direito? Você quer ser engenheiro? Ah, não, mas eles me falam que... Eu falo, rapaz, concurso é diferente de faculdade. Estudar para um concurso, não é a mesma coisa estudar em uma prova de faculdade. Você pode fazer cinco anos de direito, só que quando você pegar uma prova de concurso, você saber que os temas, eles são extremamente direcionados. A banca, ela cobra de um jeito, e a faculdade, ela cobra de um outro. Se você não estiver estudando com o foco no concurso, com o foco naquela banca, você pode, provavelmente, estar dificultando mais o seu caminho e, consequentemente, perdendo um pouco do seu tempo. Claro que é válido você ter uma graduação, você ser um engenheiro, você ter o conhecimento de direito, mas quando você estuda para um concurso, você tem que fazer, se fazer a seguinte pergunta, o que eu quero para mim? De posse dessa resposta, você começa a trilhar um caminho mais objetivo e, consequentemente, mais rápido até a sua aprovação. Existem vários caminhos válidos na vida, você tem que definir qual que é para você. Se você quiser seguir dois ao mesmo tempo, tem chance de não dar certo. Exatamente. E, Davi, muita gente que, às vezes, não tem esse conhecimento sobre a atividade da PRF, acredita que o trabalho se resume a uma atuação exclusivamente nas ruas, nas estradas. É isso mesmo ou adentro existe uma gama de outras oportunidades e possibilidades? Então, a PRF, hoje, ela evolui constantemente, e hoje, pode dizer que é uma polícia completa, é uma polícia com uma vasta gama de oportunidades, com profissionais de diversas áreas de conhecimento, que evolui, o céu é o limite para a PRF, de tantas atribuições que ela tem e desempenha tão bem, e as oportunidades que ela abre para todos os profissionais de diversas formações. Ah, sou médico, você tem uma aplicação dentro da PRF. Sou engenheiro, você tem aplicações dentro da PRF. Você é da área do audiovisual, também tem aplicações na PRF para você. Fora o trabalho operacional que nós aprendemos a fazer desde o CFP com excelência, prezando pela ética, pelo profissionalismo. Então, é uma polícia de braços abertos para todos que se propõem a somar. E agora, você está em Roraima, como é que tem sido essa mudança tão drástica de localização para você? Cara, quando a gente começa a trajetória para ser policial e trabalhar numa polícia de alcance nacional, a gente tem que estar preparado para o que vier. Então, como esse concurso foi nacional, regional, foi regional, eu já sabia que a minha lotação seria que eu escolhesse o ato da inscrição. E eu, fazendo o Roraima, me direcionado até por uma ajuda de Deus, foi muito Deus na minha vida para eu escolher aqui em Roraima. E eu sabia que era uma cidade boa vista, era uma cidade localizada no extremo norte do país, que a logística era um pouco mais difícil do que eu estava acostumado. Então, tinha que vir de coração aberto, porque a gente vem sabendo o dia que chega. Mas você sabe quando você vai embora ou quando você vai ser lotado em outra localidade. Então, vim de coração aberto, fiz amigos, construí uma família aqui também para mim e sem arrependimentos. A cidade é boa, as pessoas são boas, a comida é boa. Então, sem ressalvas quanto à localização. Qual o seu conselho para quem também quer dar uma virada em sua vida profissional, mas está desmotivado, desanimado, pensando em parar ou até mesmo já pausou em razão deste momento difícil que enfrentamos no Brasil e no mundo? Rapaz, eu não sei como é a situação das pessoas, mas eu falo por mim. A minha maior motivação era querer sair do lugar onde eu estava. Eu não estou falando de profissional, eu estou falando do lugar que eu estava aqui dentro. A estagnação profissional que eu tinha me proposto, para mim, a minha carreira seria ali, acomodado mesmo, sem muitas evoluções. Eu tinha um sonho e eu tinha a frustração de não ter força para correr atrás daquele sonho. Então, eu acho que não existe motivação maior que o sufoco. Eu estava sufocado com a minha realidade e eu queria mudar. Então, eu sabia que pior talvez não ficasse, mas se para melhorar dependia de mim. Então, eu tinha ferramentas, eu tinha internet, eu tinha a força de vontade e eu fui. E, tipo assim, eu acho que o pior seria passar uns 5, 10 anos e eu ficar me perguntando e se, se naquele momento eu tivesse começado, se naquele momento eu tivesse procurado, não tivesse ficado em casa reclamando, dizendo que estava ruim, aí, graças a Deus, esse arrependimento eu não vou ter. Porque não teve o em si, teve o eu fui, eu estudei, deu certo e graças a Deus eu estou aqui. Você bateu num ponto importante, né, que eu chamo da inquietude virtuosa, essa dor, esse incômodo que está dentro de nós e que nos faz agir, se movimentar. Então, muitas vezes a dor ela é uma direção e há pessoas que sofrem essa dor, mas com o tempo acabam se tornando anestesiadas por ela, já se acostumam com aquela situação e isso é muito perigoso. Já você, ela poderia estar incomodando todo dia, né? Incomodava todo dia e o pior é que não é só a nossa dor que é, que nos anestesia, a dor de outras pessoas também tentam nos anestesiar, porque muitas vezes dentro do meu ciclo, não, cara, isso aí é, demora cinco, dez anos para passar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não é assim, amadores não passam, eu era um amador, eu fui me profissionalizando ao longo da, do estudo, ao longo dos meses, então, tem que ter muito cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, com quem você compartilha as suas vontades, porque algumas pessoas já aceitaram essa dor, algumas pessoas, elas já aceitaram essa acomodação e mesmo sem perceber, elas buscam fazer você aceitar também, elas buscam te segurar no lugar onde você está, e se você não tiver aquilo bem certo dentro de você, ciente das suas limitações, ciente de onde você está, mas com vontade e sempre olhando para onde você quer chegar, você acaba se deixando ficar, e você se anestesia fácil, porque para você levantar é difícil, mas para você ficar é muito tranquilo. Eu até escrevi um artigo que saiu nesta semana, uma coincidência aqui, sobre se livrar das âncoras na vida, então tem gente que não quer chegar ao mesmo destino que você, não adianta levar no mesmo barco, porque vai afundar o barco todo mundo junto, e nesse caso você tem que jogar a âncora para fora do barco, não é um egoísmo, não é uma falta de consideração, é porque você não consegue fazer as pessoas quererem algo, você pode ensinar muita coisa, mas querer é complicado, até o ensinamento aqui de outro entrevistado, o juiz Haroldo Dias, e aí, nesse caso, você tem que saber se distanciar, até não se livrar dessas âncoras que vão te puxar para baixo, te fazer estagnar, te fazer parar, te anestesiar, e te deixar ali onde você estava antes. Que bom que você não fez isso, que bom que você conseguiu. É mais ou menos nesse sentido aí, porque você tem que, às vezes, tirar alguém do seu carro, parar o seu carro, tira aquela pessoa que está pesando um pouco, que está ancorando ali, que está tentando puxar o freio de mão, bota ela no banquinho da praça, você volta para o seu carro, vai lá onde você falou que ia, tira uma foto onde você estava, volta e mostra para essa pessoa, e fala, olha só, é possível, tem um lugar lá, e tem um lugar lá para você também. Agora você tem que entrar no carro junto comigo, que se você quiser, eu te ajudo a chegar lá. Mas, exatamente isso, tem pessoas que simplesmente não querem, e quando uma pessoa não quer, é mais fácil ela te convencer a não querer também do que querer junto com você. Então, é preciso ter cuidado, ainda mais para o concurseiro que está com o emocional sempre abalado, sempre em crise, tem que se proteger e se blindar bastante, porque o seu sonho está ali, por enquanto, ele é só um sonho, ele é um balãozinho, se você deixar todo mundo chegar e dar uma alfinetadinha, uma hora ele pode estourar. Davi, parabéns pela história, obrigado pela confiança, fico ainda mais feliz em saber que você foi aluno do GRAM e que de alguma forma nós ajudamos nesse percurso aí, com conteúdo, com alguma orientação, sempre bom ver os brilhos nos olhos ali dos alunos que se tornaram autoridades como você, hoje, foi um prazer muito grande conversar aqui e bater esse papo. Gabriel, o prazer foi meu, obrigado pela atenção, pela oportunidade, porque muitas pessoas nos procuram e não é sempre que nós temos a oportunidade de espalhar, de falar um pouco da nossa história e eu acredito que assim muita gente vai poder ver que não tem diferença nenhuma entre quem conseguiu, entre quem está estudando. São pessoas normais, na maioria das vezes com histórias difíceis, mas que, em algum momento, fizeram a decisão e estamos aí, sempre à disposição. E a você que nos acompanha, não deixe de assinar o nosso canal, ativar as notificações, deixar seu like, o seu comentário para sabermos aqui o que você achou da entrevista. Toda quinta-feira, às 19h, um novo vídeo para você, um vídeo que vai te inspirar, vai te motivar, vai te motivar a agir, a fazer alguma coisa mudar a sua vida. Até a próxima quinta-feira e com Deus. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.